O Banco Central criou um sistema de pagamento instantâneo. As transações financeiras vão funcionar 24 horas por dia, com custo mais barato. O PIX, nome da nova tecnologia, começa a funcionar em novembro. E os bancos vão ter que se adequar até lá. Há um mês, Ana Paula abriu essa loja de maiôs. Na hora de pagar, o cliente pode escolher pelo débito, crédito ou pelo pagamento em dinheiro. Mas Ana Paula está ansiosa mesmo pela chegada do PIX. A nova forma de pagamento, lançada pelo Banco Central. Esse projeto parece ser bem bacana, porque tem muitos atrativos, né? A partir de novembro, os brasileiros poderão fazer pagamentos e transferências num piscar de olhos. Esqueça a maquininha e o cartão de débito. Com o PIX, o pagamento será feito usando o celular por meio do aplicativo das instituições financeiras. Ao gerar um QR Code ou com informações simples do usuário, como CPF, CNPJ, número de telefone ou e-mail, a transferência será feita na hora. O sistema estará disponível 24 horas por dia, os sete dias da semana. O dinheiro estará na conta do destinatário quase imediatamente. Um modelo que traz vantagens como segurança e agilidade, além de ser mais em conta do que outras transferências bancárias, como TED e DOC. Com esse sistema, você vai reduzir esse custo, porque é feito imediatamente. Então, como é que um banco poderia cobrar por esse serviço, muito mais caro, se é feito tudo instantaneamente? As partes vão ter o credor e o devedor quase que imediatamente. Então, isso é bom para a economia. Com o PIX, serviços públicos também poderão ser pagos de maneira mais simples, sem precisar emitir guias e ir ao banco. E a expectativa é que, do pipoqueiro ao grande empresário, todos passem a aceitar o novo meio de pagamento. O que se pretende é que a população tenha uma alternativa, uma alternativa que possa atender ao que a população precisa nesse contexto de digitalização, de velocidade e de algumas lacunas que hoje existem nos vários instrumentos existentes. Imagina o seu dinheiro entrando na conta, você não precisa pagar essa taxa. Então, eu vou aderir ao PIX. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comentou as vantagens do PIX para o consumidor. Ele destacou que com o PIX, o brasileiro terá mais uma alternativa para efetuar transações, além dos modelos tradicionais já existentes, como TED, DOC, boleto, cheque e cartões.